Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês um modo novo aí, um modo muito da hora. Eu joguei uma partida aqui agora e eu gostei pra caramba. Esse modo ovelha aqui, cara, é tipo um cada um por si, vamos dizer assim. É como se fosse um cada um por si, é a mesma coisa. Eita, caraca, invencível, é? Vou lixeirar. Opa, peguei. Eita. Toma. Pula em cima de mim não, filho, isso aqui não é pula-pula não. Vou pegar já essa ovelhinha aqui, ó. Ovelhinha do mal. Vamos tentar carregar aqui. E eu joguei esse modo aí, quem não jogou ainda eu super indico, é tipo um cada um por si, cara, muito foda. Ó o moleque aqui. Ai, e acertando um jump. E eu desviando aqui pela cadeira, vocês viram aí, né? Eu, opa, aqui. Opa. Eu nas costas do moleque, ele não tá me vendo. Cadê ele? Eita, caramba. O que o cuzão correu? Pega, 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 não pega, não pega, não pega. Caralho, moleque, corre muito, hein, velho. E eu tô miado, hein? Próximo do cara miado. E agora sem bala. Cadê? Eu tô meio que ainda todo torto, sei lá, todo sem jeito aqui pra jogar nisso aqui, porque você consegue ver onde é que os caras tão, ó. Tá vendo as ovelhinhas correndo lá? Eita, parada foi essa aqui. O moleque correu ali, voou, sei lá o que foi que ele fez. Eu já vou puxar a Sakura logo. Faz tempo que eu não jogo de Sakura. Caraca, que pinada monstra, hein, velho. E quem tem ovelha, ó, dá pra você ver onde é que o cara tá, ó. Essas bolinhas aí, ó, é quem tem ovelha. Quem não tem, você não consegue ver, né? Então, a parada é a seguinte, vamos atrás de quem tem ovelha, né? Vamos aumentar o rebanho. Na realidade, a gente vai ganhando ponto é com as ovelhas. Eu já vou pegar essa que tá aqui em cima, dando... Eita! Molecão, agora chega me estrupando com aquela bomba ali, certo? Eita! Porra essa! Ih, que merda, hein? Foi que eu fiz, não fiz nada. Não sei o que é que aquela ovelha faz não. As ovelhinhas, cara, algumas têm poderes, entendeu? E são vários tipos de poderes. Opa, tem uma, vem aqui, ó. Cadê, moleque? Toma. Moleque tá drogado. Tava atirando ali no meio do nada. E a câmera tá escura pra caralho. Vem não, vem não, vem não. Eu vou dar uma clareada. Peguei dois. Ó, um multi-kill aqui, né? Deu um multi-kill no instante aqui. Não tava gravando essa bagaça. Toma. Então, vem aqui, ó. Eu vou chegar na voadora. Ó, ó, ó. Eita, erra tudo mesmo. Pina tudo mesmo, meu doido. Caraca, marquei o cara todo na parede, hein, filhão. Eita! A ovelha estupradora ali tá doida, filha. Cadê, 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 cadê? Dá cara, dá cara! É você, satanás. Corre, não. Toma. Só na cachola. Eita! Na moral, jovem, eu tô muito mal nessa, doido. Vem pegar meu velhinho, não, filho. Ovelhinho aqui tem dom. Eita, porra. Toma, toma, toma. Ah, era pra ganhar mais ponto, né? Na faca. Vê mais dois. Morri, morri. Bora, boludo. Cadê você, seu boludo? Corre, não, filho. Corre, não. Corre, não. Foi isso pra não correr. O cara continua correndo. O cara tá imoso, hein. Pega esse carinha aqui, ó. Tá cheio de ovelhinha. Varei até a alma dele agora. Nem sabe que morreu ainda. Ele ainda vai... Ah, morri. Opa. Ó o moleque aqui, nas minhas costas. Querendo pegar o meu rebanho. Ah, safado. Opa. Campera, não. Campera, não. Porque isso aqui, né? Não é local de tá camperando, não. Corre, não. Tu também. Pera aí. Se dá pra varar aqui alguém. Ovelhinha ali dando bobeira. Ó, ó. Vem, lobo mau. Vem, lobo mau. Segura. Me segura, lobo mau. Aí vem a ovelha maldita. Nossa, cadê? Toma, ovelha maldita. Eita. Caralho. Toda vida que eu pego essa ovelha bandida aí. Ai, meu Deus. Essa ovelha bandida do desgramado. Deixa eu não sair do canto. Que porra é essa? Opa. Vê as costas pro pai não, filho. Toma. Sem bala na M4. Então vai de desert. Tá ligado? Opa, tem um moleque ali invisível, é? Ah, invisível também. Morre? Que bom, hein? Invisível também. Morre, velho. Opa. Quem não é invisível também morre. Liga aqui atrás, ó. Ó. Cadê? Baixa o som. Não tô ouvindo mais porra nenhuma. Eita porra. Levei um socão agora aqui. Ah, é box, é? É box. Toma, box. Toma, cama box. Eu vou pegar aqui, ó. Sai, boludo. Sai, boludo. Ah, tinha um nas costas. Tô chegando, hein? Entrei depois. Mas eu já colei aqui, já. Toma. Sabia que tu ia passar ali. Tô de wall. Eita. Que parada foi essa? Que a ovelha veio pra cima de mim. Tô de rasque. Vou logo avisar. Corre não, filho. Eita. Nas costas, safado. Nas costas, né? Seu safado. Ih, boludo. Toma, boludo. Eita. Não nas costas, não. Eita. Ai, caceta. Bora, 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 bora. Pra cima deles. Pra cima deles. E aí, galera. Quem é que já jogou esse modo aqui? Gostou? Não gostou? Eu, particularmente... Eu... Quando eu vi, eu... Não, vai ser uma merda. O cara inventa uma porra dessa. Nada a ver. Mas eu tô me divertindo pra caramba jogando ele. Não vou... Vou mentir pra ficar preto. Que eu não gosto de preto. Mas vocês sabem que quando eu... Quando eu não gosto, eu digo. Eu gosto de manter a minha opinião. Toma, seu boludo, desgraçado. Opa. Ovelhinha aqui de bobeira. Sai fora, filho. Ovelha já tem dono. Ai, 2k pra nós. Eita. Ah, moleque. Faz isso não, cara. Tô gravando. Faz isso não, seu boludo. Ah, o moleque no respawn. Valeu, cada um possui no respawn. Corre não, boludo. Corre não, boludo. Ah, 93. Salvei pro João Vito, galera. Eu tô meio pilhado aqui jogando. Meio nanóia aqui. Eita, moleque. Corre não, filho. O moleque correu ali, parecia o... Roubei o barriquelo. Bem devagarinho. Sai fora, menino. Sai fora. Ai, caceta. Tá nas minhas costas. Morri. Cê é doido, filho. Cê é doido, filho. Eu gostei. Achei da hora. Já tá valendo pra mim esse modo aqui. Já ganhou... Ai, ai, o malandrão. Passou na minha frente. Pega a minha ovelhinha. Pensa que é assim. Sai daí, seu ovelhudo. Opa. Ó ovelhinha aqui de bobeira. Sai fora, menino. Sai fora, menino. Não tem ovelhinha aqui pra catador, não. Sai fora, menino. Eita. Caraca. Aquela ali era o que? Era a ovelha... Ovelha bomba. Tem um homem bomba. É a ovelha bomba. Aí. Ó moleque. Aqui. Aqui, 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 ó. Toma. Ai, porra. Que susto. Vem, vem. Vem, xeracola. Vem. Toma, toma. Eita. Ah, cadê? O que que tem que fazer, cara? Ah, a ovelha dourada, filho. A ovelha dourada. Bora pra cima. Tá ali ele, ó. Tô de uau mesmo. Tô de uau mesmo. Ai, ai, ai. Agora eu te pego. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Se eu te pego. Ai, caralho. De longe, é? Ai, é? Seu lixo. Vai, 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 vai. Pega o pombo. Pega o pombo. Vai, vai. Pega, pega. Ai, caceta. Os outros podem me matar também. Porra. Que merda, hein? Eita. Olha aí. Olha aí. Olha aí o de camping aqui. Ah, salvou. Caraca. Quem pega a ovelha ganha? Que porra é essa, mano? Olha. Você não acerta em ninguém, cara. Acabou. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo de apresentação aí do modo. Eu achei bem da hora. Eu, sinceramente, achei muito da hora. Dá pra se divertir. Dá pra fazer até uma zoeira aí. Depois eu vou pensar num vídeo de zoeira. Caraca. Ainda tem pasta aqui, ó. Chega a estar dura, mano. E espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like aí. Que vai me ajudar pra caramba. Mostra pro amigo teu aí esse vídeo. E manda um... Eu vou mandar um salve aqui pra galera aqui que tá na sala. Ó, salve pra todo mundo aí. Leong, Kille. Deixa eu ver aqui quem mais. João Vitor. Essa galera toda aí, ó. Tamo junto, é nóis. Obrigadão você que assistiu até aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí